Oi meninas, tudo bem? Eu tô aqui, o vídeo de hoje vai ser mostrando a vocês eu fazendo a radiofrequência aqui, tá? Que é um tratamento pra rejuvenescer, né? A pele, tirar essas ruguinhas que estão querendo aparecer aqui na pele, né? Então, vou mostrar a vocês a máquina que eu vou utilizar de radiofrequência. Essa máquina aqui, tá? E é um tratamento rápido, mais ou menos 30 minutos, né? Não dura tanto, mas tem que fazer não só uma sessão, mas de uma sessão. Eu vou fazer a primeira pra provar, se eu gostar eu faço outras. Então, essa máquina de radiofrequência, ela ativa o colágeno da nossa pele, né? Que ajuda a rejuvenescer, a disfarçar essas linhas de expressões aqui, né? E com o ácido hialurônico também, né? Que elas aplicam, aí reforça mais ainda esse efeito, esse tratamento. E é muito bom. Então, eu vou fazer, espero pra provar e mostrar a vocês um pouquinho. Só um pouquinho, porque não posso mostrar tudo, né? Então, meninas, tô aqui e agora vai iniciar o tratamento. Vou mostrar só um pouquinho, porque depois eu tenho que ficar bem quietinha e relaxada. Eu comprei um hidratante com protetor solar, mas um hialurônico também, muito bom. Não, bichinho, 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 uma coisa assim. Não, bichinho, bichinho, bichinho. É o ácido, né? Então, a gente fez a massagem, agora tá aplicando o ácido hialurônico e depois uma máscara. Então, meninas, enquanto eu tô aqui com a máscara, né? Que eu tenho que esperar 15 minutos com essa máscara, eu vou falar um pouco. Adorei esse tratamento, é muito relaxante. Compensa em fazer, né? Só pelas massagens que ela faz, é muito bom, compensa muito. E você sente mesmo que a pele estica. Nossa, é ótimo, delícia, tô amando. Depois eu mostro o resultado final a vocês, mas já compensa fazer. Então, quem tiver vontade de fazer e tem medo, não precisa ter medo, pode fazer. É uma delícia muito bom, ok? Então, terminamos o tratamento. Esse é o quê? Um hidratante, né? Né, Ariana? Cosa? É um hidratante que fica na pele, esse. Ok, ela passou uma crema, né? Ela é hidratante pra manter o processo. E fechar os poros e ter os poros e as rugas tudo num lugarzinho certinho, que não apareçam por um bom tempo. Ok, é isso, meninas. Até depois. Então, meninas, terminei o tratamento agora. Mostrar minha pele a vocês. Tô ainda aqui, perto do centro comercial. Esse é o resultado do primeiro dia, tá? Vou fazer outros depois, né? Da radiofrequência. E espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer, pode fazer, que é tudo de bom. Adorei. Além de relaxante, percebe mesmo, né? Que a pele tá sendo repuxada. Muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha. Se inscreve no meu canal, quem ainda não tá inscrita, tá? E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.